Fala espelhos, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou ensinar você que quer usar o GeForce Now no Brasil e ainda não sabe, é um método atualizado que vai funcionar perfeitamente e você vai conseguir jogar seus jogos favoritos através do GeForce Now. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever para não perder nenhum tipo de novidade de GeForce Now e outros conteúdos bem legais e além de algumas lives aqui de GeForce Now bem bacana, então deixe seu like aí e seja muito bem-vindo. Vamos lá então, vou ensinar aqui dois métodos bem simples e que vai funcionar. Um vai ser através do navegador Opera GX e outro vai ser através da VPN Hotspot Shield, que é uma das melhores e serve também para você jogar no GeForce Now. Vamos lá então para o primeiro método. Primeiramente você vai fazer o seguinte, você vai entrar aqui no Google e vai digitar GeForce Now e vai vir aqui nesse primeiro link escrito GeForce Now NVIDIA. Você vai cair diretamente no GeForce Now para você fazer o download do app no PC. Se você quiser que eu ensine no celular, deixe nos comentários e deixe seu like também. Ok, feito isso você vai vir aqui no site do GeForce Now e vai vir o seguinte, para você que está usando Opera GX, eu recomendo muito porque é um navegador bem completo, você controla o uso de memória RAM, usa o CPU, ele é bonito, meio gamer. E tem também aqui as opções de você ver a notícia de games, ok, esse jogo aqui, Torchlight 2 está de graça no app game, você pode resgatar e jogar no GeForce Now, tem jogos de Playstation, notícias, enfim, é um jogo, é um navegador muito completo. Ok, sem desviar muito do assunto, voltamos aqui para o site do GeForce Now e você vai vir o seguinte, vai vir aqui nesse cantinho, vai estar escrito VPN, ok? Agora você clica nela, né? E você simplesmente clica em ativar, vai estar aqui ativado, seleciona Américas, tá? E deixa aqui e dá um F5 ou clica aqui em recarregar. Ele vai recarregar o site e agora o GeForce Now, no caso o site, vai entender que você está lá nos Estados Unidos, né? Ok, agora você vai clicar em Join Today, para você conseguir ter acesso ao aplicativo para o PC. E se você quer saber como que usa aqui o Google Tradutor, no caso, você simplesmente instala a extensão aqui do Google Tradutor, você clica com o botão direito e coloca aqui, traduzir essa página para o português, ok? Então, simplesmente você quer um site em português, clica em português. Clicando aqui, você vai ter dois planos, né? Que é o Free e o Founders. Se você quiser aí o Free, você clica aqui. Se você quiser o Founders, você clica aqui também, tá? Mas aqui o Founders não vai caber nesse vídeo. Aqui a gente vai usar o Free. Clique em adquira grátis. Demora um pouquinho, porque a gente está usando uma VPN lá dos Estados Unidos, né? Então tem um certo delayzinho também. Mas é uma bacana que você não precisa baixar VPN para você navegar. A vantagem da VPN no site é que você navega com segurança em sites maliciosos, tá? Preste bem atenção que a VPN serve para isso também. Aqui vai aparecer o site aqui, você clica em melhorias. Melhoria, no caso. Agora, você vai clicar aqui em cima onde está escrito baixar. Se você não tiver usando o tradutor, vai aparecer Download. Aqui você vai escolher a plataforma que você deseja. Se você usa Windows, aqui. Se você usa Mac OS, é aqui. Se você usa NVIDIA Shield, clica aqui. Se você usa Android, você tem que ir lá no aplicativo do celular. Bom, aqui a gente vai usar o Windows, né? Como exemplo. Aqui todo mundo usa o Windows, a maioria usa o Windows, né? Aqui você vai escolher aonde você quer baixar o aplicativo. Eu vou colocar aqui a área de trabalho. Clica em salvar. Vai vir aqui na área de Download, né? Vai esperar baixar. Vou cancelar porque eu já tenho, né? E você vai instalar todo bonitinho. Aqui você já pode desativar a sua VPN. Não deixa ativado se você não for navegar anonimamente. Porque senão, a sua internet vai ficar bem lenta. Agora, depois que você instalar o aplicativo, né? Vai vir aqui, tudo bonitinho. Agora, você vai clicar aqui em cima. Clica em Login. Se você quiser um método para melhorar bem a qualidade, tem no canal também. Vou deixar fixar nos cards ou você procura aí no canal. Bom, aqui tem três métodos para você logar no aplicativo do GeForce Now. Primeiro seria com o seu Facebook, né? Se você clica aqui, você vai ser redirecionado para uma página para fazer login com o seu Facebook. Ou você pode usar suas contas do Google para você acessar aqui o aplicativo, né? Eu uso isso aqui que é o método mais tranquilo. Mas também tem aqui o método de criar uma conta. E a gente vai usar primeiro isso aqui. Depois eu uso aqui, fazer login com as suas contas do Google, no caso. Vamos lá, cara. Clica aqui em criar uma conta. Aqui você vai colocar seu e-mail que funcione, ok? O e-mail verdadeiro que você usa. Aqui você vai escolher seu nome de exibição. Pode ser qualquer tipo, né? Sua senha. Escolha uma senha bem bacana, tá? E confirma sua senha. Aqui você vai colocar sua data de nascimento. E aqui tem um porém. Se você quiser receber as suas ofertas, anúncios, tudo que envolve NVIDIA, marca aqui. Se você não quer, você desmarca. Mas aqui em concordar com os termos, você tem que marcar. Depois que você marcar aqui, marca aqui que você não é robô e cria sua conta. Beleza? Feito isso, agora eu vou ensinar o método para você logar com a sua conta Google. FaceBook nem precisa ensinar porque é a coisa mais simples do mundo. Clica aqui de novinho no login e já já eu vou ensinar o método para você usar a VPN. Bom, você clica aqui em fazer login. Ele vai abrir uma outra aba no seu navegador. Se não tiver aberto, vai abrir o navegador, né? E aqui você vai selecionar todas as suas contas caso tenha várias, né? Eu só tenho um monte, tenho vários canais e tudo mais. Mas você não vai estar vendo nenhum porque eu vou tampar. Eu vou aqui logar aqui a minha conta do canal Doxan. Recomendo muito. Se você quiser ver gameplays e melhores momentos de lives que eu faço do GeForce Now aqui no canal. Então, se inscreve lá. Ok, ele vai logar. Essa página aqui vai ficar aberta. Se não fechar, você pode fechar aqui também. Mas espera logar aqui primeiro no aplicativo. Opa, aqui não é esse aqui. Isso aqui é o NBXPIRES. GeForce Experience no caso, né? Ok, já logou lá em cima. Essa conta aqui é minha conta free, mas eu tenho minha conta folders aqui. Não vou vincular ela. Eu só vou vincular a conta free. Que é onde eu vinculei a conta do GeForce Now. Agora você já está pronto para usar o GeForce Now. Bom, agora vamos ensinar aqui o método com uma VPN que é a Hotspot Shield. Beleza? Vamos lá então. Se você chegou até aqui agora, se está gostando do canal, se inscreva e deixa seu sino ativo também, além do like. Tu vai digitar Hotspot Shield no Google e vai cair nesse site aqui. Aqui você não precisa de VPN nenhuma, tá? Pode ficar tranquilo aqui que você pode baixar. É uma VPN muito boa que eu uso também para quem é free. Você pode usar aqui para você acessar seus jogos. Tem um tutorial no canal explicando completamente como que você usa a Hotspot Shield no GeForce Now para você que é free. Você vai clicar aqui em Get Start. Ele vai baixar de novo esse aplicativo. Você escolhe onde você quer, né? Clica em salvar. Normalmente vou cancelar porque eu já tenho, né? Instala tudo bonitinho. É fácil. E vai cair nessa parte aqui. Deixa eu clicar aqui e aqui. Tá. Bom, aqui simplesmente já vem automático para a região dos Estados Unidos, né? E o que simplesmente você tem que fazer? Não mexe em nada aqui. Do jeito que está aqui você faz. Clique aqui nesse botão de ligar. Vai esperar conectar lá nos Estados Unidos, né? Demora um pouquinho, mas não muito. Beleza. Está conectado. Essa VPN ela paga, mas tem 500 MB gratuito, né? Porque não precisa mais do que isso para a gente criar a nossa conta aqui. Beleza, galera. Estamos aqui de novo. Você vai... Depois que você tiver com a sua VPN ativa aqui, né? A gente vai recarregar o site. Porque ele precisa reconhecer que você está conectado lá nos Estados Unidos, né? Vai fazer o mesmo processo que a gente fez quando a gente estava usando aqui a VPN do Opera GX. Vai clicar em Join Today. Vai selecionar se você quer Free ou Founders. A gente vai usar o Free, né? De novo, a gente vai clicar aqui em Melhoria. E seleciona aqui se você quer o Wii. Da mesma forma que a gente fez agora há pouco. E quando você for instalar de novo, você não precisa mais da VPN, tá? Quando você for logar novamente. Você vai fazer o mesmo processo, login. Da mesma forma, tanto pela Google quanto para Facebook ou tanto pela conta que você cria, ok? Agora, se você quiser aprender como que você vai usar hoje a Force No Brasil realmente para quando você for abrir um jogo, se você for Free. Tem vídeo no canal explicando passo a passo. Um vídeo bem curtinho, dá uns 2 minutos e pouquinho. E você vai usar aqui, através dessa VPN, todo qualquer jogo que você quiser jogar aqui no GeForce No Brasil se você for Free, ok? Deixa o like, se inscreve no canal e a gente vai ver no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais e... Falou!